Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da UESP Oficial. No programa de hoje, nós vamos falar com o diretor do Departamento de Pesquisa da UESP, professor Franklin Oliveira, sobre o edital de Bolsa de Produtividade em Pesquisa. Professor Franklin, é um prazer receber você no nosso podcast e vamos à primeira pergunta. Qual a importância do edital de Bolsa de Produtividade em Pesquisa da FAPEP? Esse edital tem uma grande importância para toda a universidade, principalmente para os pesquisadores da nossa instituição, porque ele vem valorizar o mérito de suas pesquisas, o mérito de várias produções científicas e incentivar que outros pesquisadores também submetam seus projetos aos editais da CAPES e agora com a valorização, a partir do termo de cooperação estabelecido entre a FAPEP e a UESP, eles também vão ter a oportunidade de concorrer internamente com esse edital. Ao todo são 10 vagas. Quem pode concorrer e quais são os requisitos necessários? Os candidatos que vão concorrer são professores da nossa instituição, pode ser um professor 40 horas ou um professor de educação exclusiva. Ele precisa integrar um núcleo ou um grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ e na UESP. Ele precisa ter também uma comprovação de produtividade nos cinco últimos anos e estar de plente na FAPEP, na PROP e na PREX. Também não pode estar afastado para curso de pós-graduação, pós-doutorado, nem estar cedido e nem pode estar recebendo nenhum tipo de bolsa. As inscrições acontecem até o dia 15 de outubro. Como os interessados podem se inscrever e qual a documentação obrigatória? Para a inscrição, ele vai ter que acessar o site da FAPEP, fazer um cadastro no SIGFAPEP, que é uma plataforma já utilizada por essa fundação. E lá ele vai, após fazer o cadastro, ele vai inserir alguns dos seus documentos que são exigidos lá no próprio edital. A proposta do projeto de pesquisa, a cópia do RG e CPF, o último contra-cheque, que vai identificá-lo como participante da nossa instituição. Vai colocar também o comprovante do espelho do grupo ou do núcleo de pesquisa que ele tem. E quando a pesquisa exigir algum uso de material genético, ou pesquisa com seres humanos, ele vai colocar os documentos do Comitê de Ética, do CEUA, do CIGEM ou do CISBIO. Também no ato da submissão, ele vai ter que colocar o seu currículo látis atualizado com a produção dos últimos cinco anos. Professor Franklin, qual o valor da bolsa e como ela pode ser gasta com o projeto? A bolsa deste edital, ela corresponde ao valor de R$ 1.100,00, que vai ser disponibilizada durante um período de 12 meses. E o valor dessa bolsa é pensado para o desenvolvimento da pesquisa, para a compra de material, para o custeio de toda a pesquisa que vai ser realizada durante esse período que ele submeteu e planejou com seu cronograma. É a primeira vez que a UESP oferta esse tipo de bolsa de produtividade em pesquisa via FAPEP. Qual o critério a UESP utilizou para trazer esse tipo de bolsa para seus pesquisadores? Esse edital, ele é um avanço, é uma conquista da nossa instituição e ele tem uma parceria muito grande com o governo do estado, com a FAPEP, que vai fomentar essas bolsas. Essa conquista foi selada com o lançamento de um termo de cooperação entre FAPEP e UESP, que possibilitou a gente elaborar esse edital e a gente espera que essa parceria, ela continue. Ela vai continuar não só nesse período de 12 meses em que vão ser pagas essas 10 cotas de bolsa de R$ 1.100,00, mas que essa seja uma rotina e que motive ainda mais as pesquisas dentro da nossa instituição, o que vai gerar também um benefício muito grande, um retorno para a nossa sociedade e estabelecer mais uma vez o elo do tripé da nossa instituição, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Professor Franklin, dentro do edital, existe alguma especificação relacionada aos tipos de pesquisa e áreas que serão aceitas nesse edital? Esse edital foi pensado para valorizar o mérito de pesquisas que foram inicialmente submetidas ao CNPq, mas depois a gente reviu esse propósito e ampliou mais ainda para contemplar todos os pesquisadores na nossa instituição. Então, os pesquisadores que quiserem submeter projetos, eles devem pensar em propostas que estejam aliadas com a relevância dessa pesquisa para o desenvolvimento do nosso Estado e também para o reconhecimento nacional e internacional dessas pesquisas, que tem seu mérito, que posteriormente serão publicadas para que sejam publicizadas todos os resultados dessas pesquisas. E em casos de dúvidas, como os interessados podem entrar em contato? É o próprio site da FAPEP, né? No site da FAPEP, quando ele se inscreve, ele vai poder mandar qualquer mensagem dentro do SIGFAPEP. Ele manda mensagem direto no SIGFAPEP. Professor Franklin, muito obrigado por aceitar participar do nosso podcast. Quero agradecer a você que nos escutou até aqui e dizer que na próxima semana tem mais um episódio aqui no YouTube da USOficial e nas demais plataformas digitais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.